Vamos acionar Leonardo Gonçalves mais uma vez aqui no Balanço Geral. Um homem foi preso, suspeito de furtar fios. Gente, esse homem, ele deixou a cidade inteira sem água. Ele furtou a fiação que liga a bomba lá da cidade, né, de água, e deixou a cidade inteira sem energia. Agora o que chama a atenção, né, Léo? Prestador de serviço para a companhia de eletricidade, né? Isso mesmo, Lóris. Esse caso aconteceu em Bela Vista de Goiás. Imagina só, de acordo com a investigação policial, ele foi preso em flagrante porque no domingo à noite ele teria ido até a estação de tratamento de água e furtado toda a fiação de cobre. A fiação que alimenta a energia das bombas, aquele tratamento de água completo, né? Então a cidade de Bela Vista ficou sem água tratada por causa desse furto de fios de cobre. A polícia investigou e descobriu, então, que esse homem é funcionário terceirizado da empresa de energia elétrica aqui do estado de Goiás. Inclusive, ele foi até a estação de água usando o carro da empresa, usando o carro da empresa de eletricidade. E ainda, a polícia descobriu ainda que ele pegou o fio de cobre e vendeu para uma empresa de reciclagem. Ou seja, a polícia conseguiu identificar também um receptador que fica em Aparecida de Goiânia. Ele foi preso também em Aparecida. Nós temos mais detalhes desse furto de fios de cobre da estação de tratamento de água lá de Bela Vista com a delegada que investiga o caso. Vamos acompanhar. É importante ressaltar que o receptador nos confidenciou que não foi a primeira vez que ele adquiriu cobre do autor do furto. E o autor do furto, por sua vez, ele confessou que tomou conhecimento dessa fiação da saneado em virtude de ter atendido a uma ocorrência no começo do ano no local. Então a gente percebe que ele se utilizava da sua função, dos atendimentos que ele fazia, para tomar conhecimento de locais que futuramente poderiam ser alvo de furto. Locais sem vigilância e com muita quantidade de cobre. Motivo pelo qual as investigações continuam, para a gente apurar outros locais que ele possa ter furtado e também para apurar eventuais outros partícipes do crime. Pois é, Olores. Como a gente viu aí no depoimento, então, na fala da delegada que investiga esse caso, esse homem, ele trabalha, então, para uma empresa terceirizada para a Equatorial e ele fazia visitas, ou seja, eletricista fazia visita, conhecia o local, ele entendia como era o funcionamento, se tinha vigilância ou não tinha, depois voltava e praticava o furto. Dessa vez, a casinha dele caiu e a Polícia Civil de Bela Vista está investigando outros casos de furtos de fio de cobre para ver se tem ligação com esse homem, então, que praticou esse furto e identificar outros participantes desse crime aí e até receptadores. Agora, Léo, o que a polícia tem que fazer é cair matando realmente nesses depósitos de materiais recicláveis, porque parte dele, estou dizendo que são todos, não, parte desses depósitos compra material roubado. É ferro, é fio, é cobre, é tudo isso que eles vão encontrar, eles vão comprando. E aí, eu vou ajudar a polícia, viu? Você conhece alguém que compra esses fios furtados aí, entra em contato comigo, vai lá nas minhas redes sociais, eu vou começar a dedurar esses depósitos aí que estão fomentando o crime. Aliás, do polo empresarial de Aparecida de Goiânia, está cheio de ladrões de fios daquelas empresas lá, que eles entram e estão furtando a fiação também. Obrigado, Léo. Bem feito, esse aí. Agora, as empresas terceirizadas precisam ficar de olho aí nos seus funcionários. Daqui a pouco vai ter que colocar uma câmera em cada funcionário desses aí. É isso que vai acontecer? Complicado, né?